O item 24, processo 48.500, 5778, 2000, dígito 00. Extinção da concessão da usina hidrelétrica Couto Magalhães. Diretor relator, doutor André Peptoni, e quem estará lendo o voto nos termos do artigo 23 do parágrafo 3º da resolução 468 é o diretor de voto Santana. Ok. Acho que é desnecessária a leitura do relatório de voto, apenas eu li ontem todo o voto do doutor André e vou fazer um resumo do mesmo. É um caso muito parecido com aquele da UHS San Isabel, é uma usina do mesmo leilão que em 2003 e 2004 solicitou a devolução da concessão por inviabilidade ambiental, dado que o autógrafo estava fazendo exigência de avaliação de toda a bacia do rio Araguaia. Foi negado isso e agora, novamente, em 2012, o consórcio novamente requereu, só que no caso requereu a extinção da concessão, não o pagamento da UBP, etc., o que foi acatado, que teve a recomendação favorável da SCG e também da Procuradoria. É o resumo do relatório. Procuradoria. Cumpri. Destacar a existência de um mandato de segurança impetrado contra o ministro de Minas e Energia e o diretor-geral Danel perante o STJ, no bojo dos referidos autos foi proferida uma liminar que suspende o pagamento de UBP pela UHE Couto Magalhães até a decisão final administrativa do presente pedido de extinção da concessão, o que não impede a apreciação, pelo contrário, então somente corrobora a necessidade de celeridade na apreciação do feito. Assim, reitero ainda o parecer 377 de 2012, opinando pela viabilidade jurídica da rescisão amigável da concessão da UHE Couto Magalhães. Ok. A SCG instruiu o processo pela nota técnica 223 de 2012 e o parecer da Procuradoria, que recomenda favorávelmente ao pleito, é o 377 de 13 de junho de 2012. Aqui eu destaquei no voto alguns aspectos que eu achei relevantes. A nota técnica é essa da SCG, eu estou no item 34, assinala que as concessionárias foram diligentes e adotaram as providências necessárias à obedeção de licenciamento ambiental. Na licença exigível prevê ou antecipar, considerando a documentação disponibilizada no momento do leirão, que seria imposta por parte do IBAMA, a exigência de realização de avaliação ambiental integrada dos impactos do empreendimento em toda a bacia do Rio Araguaia, com o acréscimo dos custos decorrentes. Além disso, agora estou no item 39, a SCG entendeu ser forçou de reconhecer que o aumento da vazão do trecho de vazão reduzida, com a consequente redução da possibilidade de produção de energia elétrica, provocada pela perda de vazão turbinada, evidencia que as novas condições são diferentes daquelas existentes quando a realização do leirão. Observou-se que, do ponto de vista energético, o aumento da vazão residual para 34,85 m³ por segundo implicaria a redução do valor da vazão média disponível para a geração em 39%. Nesse caso, a capacidade instalada da usina reduziria de 150 MW para 73 MW. Tal redução provocaria também redução proporcional da garantia física do empreendimento, comprometendo a sua viabilidade econômica financeira. Ou seja, era como se a ANEL tivesse, lá atrás, leiloado uma coisa e tivesse que entregar outra coisa. Procuradoria, estou no item 40, no parecer 377, exarou conclusão favorável ao reconhecimento da possibilidade jurídica de extinção amigável da concessão referente ao HECO do Magalhães, com a restituição das garantias de fiel cumprimento e a extinção da obrigação quanto ao recolhimento da UBP, sem qualquer ressarcimento, barra de indenização das despesas incurridas pelo empreendedor, incluindo os estudos ambientais. Ressalto que a Procuradoria entendeu, no item 41, que o insucesso do licençamento ambiental não pode ser imputado à conduta do empreendedor e que o obstáculo criado pelo malogro do licençamento ambiental caracteriza o chamado fato do príncipe. Aí, diante dessas argumentações, tanto a Procuradoria quanto a SCG, recomenda favoravelmente a extinção da concessão de forma amigável. Na, vou ler o dispositivo, mas eu já alerto que senti falta quando do dispositivo, que não consta do dispositivo a determinação de devolução das garantias, quando cumprido tudo isso que está nos itens A e B. Então, eu acho que isso tem que ser recomendado ao doutor André Krim e inclua. Vou ler, então, o dispositivo. Confuque nas considerações. Acima, considerando que consta do processo 4850000577820000, voto por encaminhar ao MME o requerimento formulado pelas concessionárias Enercouto e Rede Couto Magalhães de Energia S.A., integrantes do consórcio Enercouto e Rede Couto Magalhães, de extinção da concessão da OHE Couto Magalhães, objeto do decreto sem número 2 de abril de 2002, do contrato de concessão número 21 de 2002, com pronunciamento favorável ao seu acondimento, por ocorrência de fato do príncipe caracterizador da condição objetiva que inviabiliza a exploração do potencial hidráulico, sem qualquer ressarcimento às concessionárias. Encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional o requerimento formulado pelas concessionárias, as mesmas, integrantes do mesmo consórcio, de extinção da cobrança dos pagamentos pelo uso do bem público, exigíveis a partir de 15 de julho de 2002, bom destacar, eliminar que o procurador já fez referência, nos termos do parágrafo primeiro do tema aditivo ao contrato de concessão 21, com pronunciamento também favorável ao seu acolhimento, ou ao menos a suspensão da cobrança até que proferir a decisão definitiva pelo Ministério de Minas e Energia, quanto à extinção da concessão da OHE contra o Magalhães por ocorrência do fato de príncipe caracterizador da condição objetiva que inviabiliza a exploração do potencial hidráulico. Aqui eu acho que a gente tem que determinar também a devolução das garantias depois de resolvidos os itens A e B pelo MMA e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Você já vai incluir então... Este é o voto do doutor André, mas eu não sei se eu posso incluir. Não, acho que a gente pode sugerir isso aqui. Pode sugerir, então nós estamos em maioria de três, ele não está presente, eu acho que ele vai acatar. Acho que ele simplesmente esqueceu disso. Ok, em discussão? É, acho que se você concordar, a gente podia propor a inclusão desse item, como foi colocado aqui, já submete com esse item. E realmente não temos muito o que fazer não, porque essa usina já foi completamente inviabilizada, não tem que submeter de novo, nova usina, de repente alguém queira fazer ela com 73 megabytes. Ok, tem votação? Voto com o relator. Ah, também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Doutor, então, decidiu encaminhar o ministério de Minas e Energia, o requerimento formulado para a concessionária Enercouto e Rede Couto Magalhães Energia, integrantes do consórcio Enercouto Magalhães, de extinção da concessão da OHA e Couto Magalhães, objeto de decreto sem número de 2 de abril de 2002, o contrato de concessão 21 de 2002, Anel, com pronunciamento favorável ao seu acolhimento, por ocorrência de fato príncipe, que é a condição objetiva que inviabiliza a exploração do potencial hidrólogo sem qualquer ressarcimento concessionário. Também encaminhar o escritório de Tesouro Nacional, o requerimento formulado pelas empresas integrantes do consórcio de extinção da cobrança de pagamento da UBP, com detalhes colocados no voto do relator, e mais ainda um item que foi, para nós, aprovado, de devolução das garantias do consórcio.